E aí, cachorreiros e gateiros! Você gostaria de ter um cachorro, mas você passa muito tempo fora? Hoje eu vou te contar quais são as oito piores raças de cachorro pra deixar sozinho em casa. Então fique ligado no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenca e hoje eu vou te contar um segredo. Quais são as oito piores raças de cachorro pra deixar sozinho em casa? Casa ou apartamento? Mas antes de falar quais são essas raças, eu preciso te contar algumas coisas sobre os cães. E eu vou começar com uma história. Mas antes dessa historinha, eu quero que você já deixe o seu like, comenta aqui embaixo se o seu cachorro fica bem sozinho em casa ou não, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra ser avisado do próximo vídeo. A história que eu vou contar é sobre mim, sobre a minha experiência com o meu cachorro chamado Stitch. E eu vou te contar isso pra abordar um conceito que você já vai entender. Em 2011, eu morava numa kitnet. Hoje é chico falar estúdio, mas era uma kitnet de 27 metros quadrados, uma coisa muito pequenininha. Eu já tinha dois gatos, mas eu era louca pra ter um cachorro. Só que não podia ser nada muito grande, porque eu morava num apartamento pequeno. Então eu fui chamada num abrigo que eu era voluntária pra cuidar de um cachorro. E era o Stitch, um pincher chihuahua lata, uma coisinha de dois quilos, bem pequenininha. Ele era uma graça, ele era super autoconfiante, resolvia as coisas e saia pra passear todo feliz. Ele era muito bem resolvido. Eu fazia os enriquecimentos, ele já ia, já resolvia, brincava sozinho, ele era um lorde. E se ele precisasse ficar sozinho, nem ligava, era só deixar um brinquedinho lá com ele, que ele se divertia e nem via que eu tinha saído. Ele brincava sozinho, ele comia em dispositivos sem a minha presença, ele era bem tranquilo. E todos os dias ele ficava um período sozinho, no mínimo de uma hora e no máximo seis horas. Mas teve uma época da minha vida que eu não tava muito bem, eu tava meio depressiva, muito triste. Era uma época que não tinha muito trabalho e eu passava o dia na cama. E como eu tava muito mal, eu pegava o Stitch e fazia dele meu ursinho de pelúcia. Colocava ele na cama e ficava agarradinha com ele o dia inteiro. Nessa época eu diminuí muito a quantidade de enriquecimento ambiental que eu oferecia pra ele. Os passeios também já não eram diários e eu quase não saía de casa. Eu preferia mil vezes ficar ali agarrada no Stitch do que sair pra encontrar um amigo. Mas chegou um dia que eu arranjei um emprego, não como adestradora, mas um trabalho que eu tinha que viajar pelo menos dez dias por mês. Mas cada viagem que eu fazia era uma internação do Stitch. Ele ficava muito mal. Sem mim ele não comia, ele não brincava, nem passear às vezes ele queria. Ele ficava muito prostrado, triste. E daí as questões de saúde que ele já tinha pioravam muito. Tinha vezes que era parte gastrointestinal. Ele tinha intoxicações horrorosas. Às vezes ele tinha edema pulmonar por conta do problema cardíaco. Teve até uma vez que ele teve um AVC de tanto estresse que ele tava por conta da minha ausência. Eu basicamente chegava de viagem e tinha que tirar o Stitch do túmulo. Algumas vezes eu recebia ligação no meio da viagem falando Olha, Luísa, sinto muito, não vai dar tempo de você voltar. Porque o Stitch tá muito mal. Mas bastava eu voltar de viagem que o Stitch voltava das cinzas e ficava ótimo de novo. E durante os 20 dias que eu tava em casa, interagindo com ele, fazendo os enriquecimentos ambientais, estando pertinho dele, ele ficava ótimo, maravilhoso, super feliz, comia tudo e não tinha nenhuma doença. Mas isso só durava até a próxima viagem. E por que eu tô contando tudo isso? A tranquilidade do cachorro de ficar sozinho, como que ele vai lidar com essa ausência do tutor, pode ser ensinada ou desensinada, depender da nossa atitude quanto tutor. Mas é importante a gente lembrar que o cachorro é um animal social. E ele prefere mil vezes ter companhia, não só da própria espécie, mas de outras espécies, do que ficar sozinho. Alguns estudos apontam que o cachorro consegue ficar bem até 4 horas sozinho. Depois disso, já facilita muito ter problemas comportamentais, principalmente referentes à ausência do tutor. Mas não são 4 horas fazendo nada. São 4 horas com atividade, enriquecimento ambiental e alguma coisa pra ele roer. Agora, se seu cachorro já tem um problema de comportamento, principalmente quando fica sozinho, aí esse tempo diminui muito. Às vezes, nem 10 minutos que você sai e volta, ele já começa a apresentar. Pode ser latido, pode ser destruição, pode ser inapetência. Enfim, são vários os sintomas de cachorros que têm essa angústia, essa ansiedade por separação. E não adianta falar que, ai, eu vou colocar outro cachorro pra resolver essa solidão dele. Se o seu cachorro já tem um problema, um desvio de comportamento pelo fato de ficar sozinho, não é colocando outro cachorro que vai resolver. Então, é muito importante a gente preparar esse ambiente no qual o cachorro vai ficar ali sozinho. Não só com enriquecimento ambiental, com alguma coisa pra ele roer, com alguma coisa que ele se sinta confortável, mas também com aromaterapia, com músicas. Enfim, são N coisas que a gente pode fazer. Mas agora vamos responder a pergunta, que é Quais são as 8 piores raças de cachorro pra deixar em casa ou num apartamento sozinho? Esse ranking, ele foi determinado perante vários estudos científicos. Nenhum deles aqui no Brasil. As raças que eu vou citar aqui pra vocês estão totalmente relacionadas às raças que são encontradas nos países onde foram feitas as pesquisas. Talvez se fosse aqui no Brasil, seria um pouco diferente, mas é só pra vocês terem uma ideia de quais são essas 8 raças. De acordo com alguns estudos, a pior raça pra se ter e deixar sozinho o dia inteiro é o vira-lata. Em segundo lugar, vem os cães da raça Cocker Spaniel. Em terceiro, estão os Schnauzers. Em quarto lugar, os Dash Hounds, tanto de pelo longo quanto de pelo curto. Em quinto lugar, estão os Jack Russells. Em sexto lugar, o Pastor Alemão. Em sétimo, os Golden Retrievers. E em oitavo, os Pitchers. Essas raças foram apontadas em estudos que pesquisavam sobre síndrome de ansiedade por separação. Então essas são as 8 raças mais propensas a ter esse tipo de síndrome. Mas isso não quer dizer que se você tiver um Pitcher, um Schnauzer, um Cocker Spaniel, um vira-lata aí na sua casa, ele vai desenvolver a síndrome. São raças mais propensas a desenvolver e que se você já sabe que você vai passar muito tempo fora de casa, o ideal é você não adquirir cães dessas raças. Agora pra você que vai passar em torno de 10 a 12 horas fora de casa, a minha sugestão é, tenha um gato. Nenhum cachorro gosta de passar tanto tempo sozinho. É uma característica deles. E aí, você concorda ou discorda? Escreve aqui pra mim. Até a próxima!